Ainda no reconhecimento da estrutura óssea da órbita, nós podemos observar na parede lateral, de anterior para posterior, o osso lacrimal no encontro do processo frontal da maxila, construindo um canal, que é o canal lacrimal, aqui na frente, na face medial da órbita. O osso lacrimal aqui está articulado com a maxila, aqui embaixo, o osso frontal em cima, o processo frontal da maxila aqui na frente, atrás do osso lacrimal a gente tem o osso etimoide. No encontro do osso etimoide com o osso frontal, a gente vê aqui um forame, forame etimoidal, normalmente são dois forames, um seguindo o outro, neste crânio a gente tem um forame anterior, o forame posterior é mais posterior do que normalmente esperado, e lá no fundo, ainda, o canal óptico na asa menor do cenoide. Tchau. 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 Tchau.